O que é isso? 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 nesse sentido aí, mas do que eu analisei eu não encontrei isso aí, então essa é a minha justificativa a respeito ao comentário da sessão passada, obrigado presidente Sr. Presidente, só para confirmar aqui na página 30 do plano tem um cronograma de realização de novembro de 2014 a julho de 2015, novembro de 2014 nomeação da equipe TEC, dezembro de 2014 reunião do Conselho Municipal de Educação para a eleição da comissão março de 2015, elaboração do documento base, abril de 2015 consulta pública, abril de 2015, encaminhar documento base ao poder executivo e solicitar projeto de lei abril de 2015 maio de 2015 enviar projeto de lei à Câmara Municipal e junho de 2015, que nós estamos no mês lei aprovada só para substanciar aqui esse cronograma que deveria ter sido pelo menos observado para os órgãos principalmente o executivo obrigado não havendo quem queira se manifestar está em votação os favoráveis permanecem sentados os contrários se levantam o projeto de lei número 27 barra de 2015 está aprovado em votação de primeiro turno a emenda a emenda ao projeto número 1 barra de 2015 ao projeto de lei 27 barra de 2015 está em discussão quem quiser pode fazer o uso da palavra não havendo quem queira se manifestar está em votação os favoráveis permanecem sentados os contrários se levantem a emenda a emenda está aprovada a emenda está aprovada em votação de primeiro turno o projeto de lei número 27 barra de 2015 está em discussão e votação em segundo turno quem quiser se manifestar tem a palavra não havendo quem queira se manifestar está em votação os favoráveis permanecem sentados e os contrários que se levantem o projeto de lei número 27 barra de 2015 está aprovado em votação de segundo turno a emenda ao projeto de lei 27 barra de 2015 está em votação e de segundo turno quem quiser se manifestar tem o uso da palavra a emenda está aprovada está aprovada em votação de segundo turno a emenda está em votação o projeto de lei com a emenda está em votação o projeto de lei com a emenda está em votação final quem quiser pode fazer o uso da palavra não havendo quem queira fazer o uso da palavra o projeto com a emenda está em discussão está em votação os favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem a redação final está aprovada ao projeto de lei agradeço aos senhores vereadores pelo comparecimento aos internautas e as pessoas presentes na galeria está encerrada a presente sessão extraordinária boa noite a todos ação aah 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 Obrigado.